Resumão semanal da novela das 18 horas, éramos 6, da Rede Globo de Televisão, de 27 a 1 de fevereiro. Confira todos os capítulos das novelas da semana e fique atualizado das novidades. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela, responde aí nos comentários com o nome éramos 6, 27 de janeiro, segunda-feira. Clotilde se desespera com a notícia de sua gravidez. Durvalina aconselha Clotilde a contar a novidade para Lola. Assad se despede da loja e de Almeida. Natália reclama dos filhos de Almeida para Karine. Lola tem uma conversa séria com Isabel. Afonso se preocupa com a presença de Shirley, e Lola o consola. Olga e Zeca descobrem o paradeiro de neves. Afonso conversa com Shirley. Julinho e Lili ficam noivos. Lola se despede de Julinho. 28 de janeiro. Terça-feira. Afonso conforta Lola, que sofre com a partida do filho. Shirley chega ao armazém. Passam-se alguns meses. Isabel se forma. Julinho passeia com Soraya. Lúcio participa de movimentos estudantis. Clotilde disfarça sua gravidez. Soraya invade o quarto de Julinho e os dois se beijam. Genu vê Isabel e Felício no cinema. Alfredo e Adelaide discutem. Clotilde toma uma decisão sobre o bebê, e Durvalina a repreende. Olga reclama do salário de Zeca. Genu conta de Isabel para Lola. Isabel confidencia a Lili sobre Felício. Incentivada por Shirley, Inês dá um ultimato em Carlos. Lola questiona Isabel sobre seu namorado. 29 de janeiro. Quarta-feira. Isabel mente para Lola. Carlos se entristece com a cobrança de Inês. Adelaide se preocupa com a empolgação de Alfredo na reunião política. Genu torce para Lili não se decepcionar com o noivo. Soraya se insinua para Julinho. Alfredo se machuca fugindo da polícia, e é cuidado por Inês no hospital. Durvalina aconselha Clotilde sobre o bebê. Zeca volta a trabalhar para Emília. Isabel mente para se encontrar com Felício. Carlos questiona Marcelo sobre Felício e Isabel. Alfredo visita Karine, e os dois se beijam. Carlos descobre o segredo de Isabel. 30 de janeiro. Quinta-feira. Carlos exige que Isabel se afaste de Felício. Karine presenteia Alfredo com um relógio. Inês se arruma para esperar Carlos, e Shirley faz insinuações contra o rapaz para Afonso. Inês encontra Alfredo, e Carlos os observa. Shirley destrata Carlos. Afonso reclama da presença de Shirley para Virgulino. Justina e Kandoka se despedem. Lúcio confabula com Nero e Tião sobre manifestações políticas. Alfredo e Adelaide têm uma séria discussão. Olga critica Zeca por seu comportamento na casa de Emília. Carlos se entristece quando Inês demonstra sua admiração por Alfredo. 31 de janeiro. Sexta-feira. Carlos desabafa com Lola sobre sua briga com Inês. Olga e Zeca visitam Lola e Clotilde. Emília sente ciúmes da relação entre Justina e Kandoka. Isabel pede que Felício adie sua conversa com Lola. Alfredo descobre sobre o relacionamento de Isabel e Felício. Shirley comenta com Durvalina sobre a proximidade entre Afonso e Lola. Carlos pede a Felício que se afaste de Isabel. Julinho descobre que a Sá tem dívidas de jogo. Durvalina pressiona Clotilde a revelar sobre sua gravidez para Almeida. Alfredo e Lúcio se preparam para um importante comício político. Carlos e Inês fazem as pazes. Clotilde procura por Almeida, e Natália a questiona. 1 fevereiro. Sábado. Clotilde disfarça diante de Natália, e Almeida garante a esposa que não pensa mais na moça. Inês admira a coragem de Alfredo. Felício e Isabel discutem. Justina pede para ver uma foto de Hamilton, e Emília se incomoda. Carlos tenta confortar Isabel, que se irrita com o irmão. Karine fala mal de Assá para Alfredo. Julinho vai a um salão de jogos com Assade. Afonso ajuda Lola com suas encomendas, e Shirley não gosta. Felício pede perdão a Isabel, e Carlos repreende a irmã. Isabel revela a Lola que namora um homem casado. Tião, Lúcio, Alfredo e outros manifestantes são atacados pela polícia. É isso aí meus amores, não esqueça de se inscrever no canal Portal Bota no Ar, curtir, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.